Eu sou louco por você Tenho tanto amor pra tá Basta só você querer Se quer o amor Te quero amor Toda noite quando eu durmo sonho com você Só nós dois no paraíso se amando Eu também quero me entregar a esse amor Vem cá me dar um beijo, venha ser meu namorado Me ama nas estrelas do cenário de amor Me chama de princesa, de menina Que eu dou, se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou chameco e o meu colo de menina Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou meu corpo pra você cair em cima Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou chameco e o meu colo de menina Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou meu corpo pra você cair em cima Eu sou louco por você Eu sou louco por você Tenho tanto amor pra tá Basta só você cair em cima Te quero amor Te quero amor Toda noite quando eu durmo sonho com você Só nós dois no paraíso se amando Eu também quero me entregar a esse amor Vem cá me dar um beijo, venha ser meu namorado Me ama nas estrelas do cenário de amor Me chama de princesa, de menina Se você quer eu dou Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou chameco e o meu colo de menina Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou meu corpo pra você cair em cima Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou chameco e o meu colo de menina Se você quer eu dou Se você quer eu dou Te dou meu corpo pra você cair em cima Se você quer dor, se você quer dor Te dou chamego e o meu colo de menina Se você quer dor, se você quer dor Te dou meu corpo pra você cair em cima Se você quer dor, se você quer dor Te dou chamego e o meu colo de menina Se você quer dor, se você quer dor Te dou meu corpo pra você cair em cima Música